Bata nesse mundo, teu poder de te parar, o que acontece aqui, batalha da lineal Checa no seu colo e deixa o Zepão me falar, o que acontece aqui, batalha da lineal Mas é o gringo da plateia que faz a serra tremer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Chama, ajuda, bata ele cara, ele é a cara Primeiramente boa noite, é mó satisfação, bater a rima improvisada Eu tô rimando com o rima calmo, mas cê sabe que de câmera ele não tem nada E é por isso que você apanha, sem maldade, sabe que agora cê não vale Ou você não descarte, como que cê quer rimar com o bigode que o sujo de cantinho do vale Cantinho do vale, é por isso que seu verso é de suporte Tá rimando o calmo, mas você tem ódio, assim que cê conhece o vale da morte É por isso que você vai perder, cê não entendeu, rimar o seu suporte O que adianta você vir afobado com ódio, você veio conceder ao pote Não foi que você já pode, irmão, sem maldade você sabe que aqui cê se complica Se não teve sorte, nasci no vale da morte, por isso que de onde eu vi eu não está me valorizavindo Ou seja, a gente sabe tudo o que acontece, sem maldade, irmão, agora cê vira freguência Eu sou calmo, mas eu tenho um lado de ódio na presença Porque meu ódio cê só conhece uma vez Um ódio uma vez, primeiro, segundo, vou ter vindo um pessoal Cê quer falar de valor, mas sabe que cê não tem preço do flow É o cantinho do vale, só que sua rima é ridicular É ridicular, várias pessoas me vendam a prima vinícola Vale da morte, eu não perco meu norte Eu me encontro, eu nunca me perco Neguinho, nós é magro de ruim No fim da morte, vim do vale de ossos secos Ei, mano, sem maldade, sabe que agora eu sempre disparo Vim do vale de ossos secos pra te quebrar no mundo Eu sou o que me maram Que me maram, mas o que me maram E é por isso que eu te bato, eu vou fazendo no ataque Eu também vim do vale do osso seco Hoje eu tô tocando vira carne Essa que é parada, cê não entendeu? É por isso que eu vou ter que te dizer Grafite, queria conhecer seu ódio Mas nem seu ódio consegue conhecer você Meu ódio não me conhece, meu mano E é por isso, sem maldade, que aqui cê tá perdendo É, esse fato é verdade, meu ódio não conhece Por isso, dentro da minha vida, ele tá agradecendo Por isso, meu mano, cê não consegue entender E agora você aqui, arruma e desce Cê falou que o osso vira carelita Esquece o estado de putrefação que a tua carne apodrece Cê é magro de ruim É por isso que você é pipolho Você é magro de ruim Porque de gordura você tem só no seu olho Mas hoje você é o vale dos ossos Só que você vai parar no chão Cê é um garota, quer caçar uma garota e vai fazer ser um magrão E mais em 3, 2, 1 Cê tá falando que meu olho é gordo Eu não entendo esse assunto E é por isso que eu tô no sapatinho Fala pra mim porque que eu olho para a sua residência Se minha grama é mais verde que a do vizinho Eu não preciso me beijar o que cê tem Eu pulo além E é por isso que é o discurso Tudo que cê toca vira carne Cê se foda, eu tava invernando Só que você é tipo tartaruga ninja É por isso que agora eu te arrancou do casco Esse cara tá emvernando igual urso Eu durso no custo, você vira casaco E é por isso que eu vou ter que te bater Você não entendeu? Vou ter que te matar Você é tipo urso, então vou ter que te ensinar Porque a sua presa cabe muito pra virar colar Você falou de casaco, me desculpa, é cansado É por isso que agora eu te mostro que eu vou rimando com leveza Só pra te lembrar, tá gelado Eu sou urso, vou lá se pisa no meu espaço Você vira presa, tá? Você fala de casaco, de pele Sem moldar de mão agora eu vou ter que te matar Porque você tá falando muito É bom com igualzinho o jacaré Se fala muito, vira estampa de lalá Você é um urso, esse cara Fala pra caramba, sabe que eu tô te roubando Fala pra caramba, bota o foro Eu tô perdido, mexei na bússola de ouro Já que você não passa a visão Faça a sua observação É a diferença de que você nasce pra... Nasce pração, urso e eu nasce pra ser Platão Aqui é o seguinte Ontesimaram duas na primeira volta, tá ligado? É quatro, é quatro, tá ligado? Entendeu? Beleza? Vamos lá então Aqui quem começou foi a dupla do Grafite Certo? Dofrê começou E faça muito barulho Pra quem gostou das irmãs, dá a dupla do Grafite Certo? Agora, faça muito barulho Pra quem gostou das irmãs, dá a dupla do Falzinha É isso Grafite, dofrê, um a zero Mas nada está perdido Já vem geral como falta Não quero nem saber, família É vocês que fazem isso aqui acontecer A vibe, tá ligado? É vocês que façam Vem geral, vem geral A mão pro alto, torna o parque mais leve DJ, por aqui tá tudo lindo É tudo no seu nome Falzinha, entrego Certo? Ei, todo mundo, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Você também que bate no fundo Você mesmo, levanta a mão Vem todo mundo aí, todo mundo Faça a vibe, vai puxar? Eu também que bate Tá puxar, irmão? Caraca Ei, caraca Vai querer Ai Eu sou um braço, levanta o outro O beat é demorado Mas é porque vocês têm que estar tomando pro alto, tá ligado? Drop V, drop V Tá bom? Vai aqui É agora, hein? E também Assim, ó Assim, ó Toma Já chega atacando Sou afetite Quem se foda vai vir Vai vir da quima É por isso que vou ter que bater Construo um ataque com adrenalina Já que a semática vai ser Halloween Tô pisando no Marjeli, no Benzo Da onde eu vim é sexta-feira 13 Onde Steve mata mais do que Jason E é por isso que é foto Se acalma Contra o que você toma Se é foto Serial thriller ou serial killer Hoje você perde, tá no ar animado Tem que entender que eu vou te matar É por isso que eu vou improvisar Vai com Mars, isso é Halloween Te mato Por cadeia alimentar É Façamos assim É Halloween Mas você é uma besta Desde menor Sou maluco Psico Eu já sou 13 anos Ferro da cesta É por isso que você apanha Sinceramente Você é comum Se maquiou pra vir no Halloween E mesmo assim É terror nenhum Se a gente não senta levada Você sabe que eu chopo de frio Enquanto eu vou te batendo Pra mim Você é uma puta O que você tá fazendo aqui? Nego Eu Não sei se eu tô doidão de cachaça ou de maconha Aê carões Vem resgatar seu fiote Tá mandando nada e passando vergonha Nossa face é o que tem falado Me desculpa o grava já te matará Porque você fala até de sexta-feira Três de hoje Eu derrubo essas máscaras Nada passará Você quer falar Sem maldade Mão aqui Você é fake Ó o microfone virando Serra elétrica Aqui não é Jason Voz Aqui é Leatherface Você é tipo a defensa É por isso que eu vou mostrar Eu te rimar o seu escanto Realmente é como Leatherface A sua máscara É a cara dos outros E é por isso Que agora você coma Se ele entendeu Vou te dizer É como Leatherface O massacre da América É elétrica Esse chato vai pra puta Igual você É Realmente eu sei Como que funciona Eu vou pra Vênus Você quer que o Jason tire a máscara Eu garanto que a máscara Assusta menos Minha cara de chuca Te deixa em pânico Todo mundo em choque Você viu que até pegou E você tá temendo Porque você é um loco Porra A casa de cera Esse cara mano Que não é sequela Tá com fogo na batalha E sua casa de cera Derrete que nem mussarela Não Onde você vai tomar É por isso que eu trago a pavora De mussarela Amarela Na feia frente Brilhando igual o outro Quer falar de queijo Mano você é muito fraco Seu pote eu posso Transformar em queijo Arranca o seu pote Põe em cima do prato Entende meu mano Por isso que agora A causa é legítima Minha cara é dos outros Porque eu faço a minha máscara Arrancando o rosto Das minhas vítimas É isso minha família Vem lá salva de palmas Agora foi certinho Agora foi certinho Muito obrigada Atenção certo Muito obrigada Carol que veio na vaga Vamos lá Momento importante Foco na mutação Você que tá conversando Vitor pra um Vitor pra outro Então Guerreiros ouve muito barulhos Pra quem gostou Dezimas da dupla Dupla do Pause Muito obrigado Não gostou E façam muito barulho Pra quem gostou Dezimas da dupla Do brafitti Graffiti Tchau.